Recado do telespectador, não mandou o seu, DDD3399111443, abraçando carinhosamente as meninas da PAC, olha, olha, olha. Teve uma que mandou um recado top pra mim aí, não foi? Daqui a pouco o diretor lembra o nome dela aí, ó. Coloca o recado no telão, boa tarde Nipo, adoro o BG e eu adoro a audiência de vocês, é verdade, olha lá, ó. Você anota mil! Rapaz, meu braço direito já tá ficando filé de novo, hein? Você anota mil! 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 Até aqui tá bom. Não perdemos um programa, gostaria que você mandasse um beijo pra minha netinha que tá fazendo três aninhos. Falando nisso, Gabigol, após essa mensagem, rapaz, o Henrique tá completando três aninhos hoje, meu neto. Show de bola, né? O que você trouxe pra ele de presente? Ok, então vamos lá. Como eu estava dizendo, o nome da netinha é Júlia Raminho. Eu sou aquele de Timóteo, meu nome é Carlos Raminho e o da avó é Mônica. Que Deus abençoe você sempre. Carlos Raminho, que oportunidade pra você fazer um jantar pra nós, já que estaremos no Vale do Aço no sábado assistindo o Clássico dos Horrores. E Patinga e Democrata. Né, Gabigol? Aí de lá a gente vai até Timóteo. Mas tem que ter a jantinha, né? É. Jantinha e o País vai? Confirmou se vai? Não, porque se o País for, tem que avisar o Carlos que ele tem que comprar mais um pacote de arroz. Que esse come arroz, fi. Próxima! Boa tarde, Nico. Curto muito o Balan Geral. Você é muito legal. É, tem dia que não tá muito, não. É, é. Estou mandando um abraço pra você, pra toda a sua equipe e também pra minha família, que é a razão da minha vida. Sou a Eponina do bairro Santo Antônio. Eponina. Beijo pra vocês. Santo Antônio. Onde tenho diversos amigos. Lá está o Galego com aquela tal de maçã do peito que não sai, né, Galego? O Jonathan Leal que foi embora pros Estados Unidos. A família dele tá toda lá. Sabrina e família. Próxima! Boa tarde, Nico. Olha eu lá, ó. Na hora que eu tava mostrando na foto ontem daquela criança que você ficava falando que a pessoa tinha muitos filhos. Você viu? Hã? Hã? Vinte filhos quer, pô? Um filho só. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pro meu marido e meu irmão, Didi Gustavo. Sou a Leia. Estamos ligadinhos do balanço. Somos aqui de Capelinha, Wanderleia. Um beijo pra vocês em Capelinha. Nós temos que ir lá em Capelinha, viu? Hã? Quem é o marido? Quem é o marido dela? O Didi ou o Gustavo? Não sei o quê, não sei o quê. O marido é o de boné? Os dois estão de boné? O que tá rindo? Os dois estão rindo. Um dos dois quer o marido dela, hein? E o outro é o irmão. O que não foi o marido é o irmão. Um é o Didi e o outro é o Gustavo. Próxima! Oi, Nico. Boa tarde. Que homem. Aqui, as crianças apontam e olham e falam. É ele. É ele. Oi, Nico. Boa tarde. Aqui quem fala é Ana Paula. E aqui quem fala é o seu idiota. Nico, estamos te curtindo em Itabirinha. Terra de Diomara, de Tim Reis, Clezinho, Clebinho. Clebiani, que está nos Estados Unidos da América, ficando cada vez mais rica e bonita, né, Clebiani? Aí, Itabirinha. Tem amigos lá. Lá tem o Frank Lane Moura. A narração do homem é pesada. Ele é bom. É nosso. Gostamos muito do seu programa. É nota mil. Beijo pra vocês. Eu fui Itabirinha tocar e já tem um tempão, viu? Ninguém me chama mais. Acho que eu toquei tudo errado no dia, viu, rapaz? Boa tarde, Nico. Sou o Eunício de Toflotone, no centro. Hoje é dia de dançar. Eu sei que tá dizendo. Hum, com essa chuva nós vamos dançar?